O que é o goleiro? O que é o goleiro? Luiz, rapidamente, Oswaldo de Oliveira. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Palmeiras. Campeonato Brasileiro 1999. Zé Maria jogando hoje no lugar do Arce. Paulo Nunes. Augusto na marcação, Paulo Nunes saiu com o gole e tudo. São os primeiros movimentos de Corinthians e Palmeiras para você. Corinthians líder absoluto do campeonato. Melhor campanha, melhor aproveitamento. O segundo melhor aproveitamento do campeonato é do Vasco da Gama. O Vasco foi o time que disputou menos jogos no campeonato. Zero para o Corinthians, zero para o Palmeiras aqui em São Paulo. Galiano jogando improvisado na zaga. Este é Rogério. César Sampaio voltando ao time. Roque Júnior. Zé Maria vai trocando passes do Palmeiras. Pena. Ele ajeita na entrada da área, bateu o Alex. Rogério ficou com a sobra. É do Palmeiras. Rogério. Numa falha incrível da defesa do Corinthians. No primeiro minuto de jogo, Rogério aproveitando a furada do Augusto. Um para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. Daniel de Paula. Lamentável esse lance do Augusto. Você vê que ele chuta o chão, toca com o bico da chuteira na grama. E aí ele perde o equilíbrio, não encosta na bola e sobra livre para esse número 5 aí do Palmeiras. Que além de volante, um homem importantíssimo na proteção, também é um elemento surpresa. Tanto é que ele estava à frente do Pena, que veio buscar a bola na intermediária. Arriscou um chute que bateu no Alex. Ia sobrando para o Augusto livre. O Rogério, acreditou, acabou abrindo o placar. Palmeiras e o Corinthians é isso aí mesmo. O Corinthians entra superior em campo, mas de repente sofre um gol como esse por falha individual. Que o Palmeiras também não costuma perdoar. Sai o cruzamento para o Luizão. Marcos. Começa a toda velocidade o clássico. Escanteio. Luizão quase empatou de cabeça. Um para o Palmeiras, zero para o Corinthians aqui no Morumbi. Marcelinho sempre perigoso nas cobranças de bola. Parada. Impressionante. O jogo começa em altíssima velocidade. Corinthians por duas vezes quase empatou. Temos dois minutos no primeiro tempo. Augusto tocando para o Ricardinho. Vamos ao detalhe no gramado com o Paulo Lima. E o detalhe é que o Rogério hoje completa o jogo número 200 com a camisa do Palmeiras. Ele que já está há três anos no clube. Chegou no Parque Antártica no dia 8 de setembro. Olha o Corinthians, Luiz. Marcelinho com a bola dominada. Faz o cruzamento. Edilson! Marcos! Três minutos eletrizantes. Espetaculares! Para você curtir de novo. Edilson de cabeça. Marcos! Salvando o Palmeiras. 1 a 0 Palmeiras. Ricardinho cobrando o escanteio na pequena área. Galeano tirou de cabeça. Zinho. Júnior com muito espaço. Alex fica pelo meio. Paulo Nunes na esquerda. Júnior com a bola dominada. Que jogaço! Chegamos agora a quatro minutos no primeiro tempo. Alex. Pena. Bonita bola. Prusinho. Bateu. Rogério ganha. Falta marcada. Falta do Augusto. O Corinthians está com muita pressa. Depois que tomou o gol. E tomar o gol num clássico. A um minuto de jogo. Complica. Realmente dá uma pressão muito grande. Muda toda uma estratégia, Luiz. Mas não precisa ter pressa. O Corinthians ainda tem mais de 80 minutos para buscar o resultado. 1 a 0, Palmeiras. Gol de Rogério no primeiro minuto do primeiro tempo. Zé Maria cobrando a falta para o Palmeiras. Palmeiras tem bons cabeceadores. Olha a chance! Gol! É do Palmeiras! César Sampaio de cabeça! O Palmeiras faz 2 a 0. De novo a cobrança do Zé Maria. Cabeçada na entrada da pequena área no canto. Para você curtir mais uma vez. Palmeiras 2. Corinthians 0. César Sampaio. Daniel de Paula. 5 minutos. 2 a 0. Será que os jogadores de defesa do Corinthians ouviram o apito do árbitro de que o jogo já começou? Não é possível. Uma bola levantada na área. Uma jogada simples do Palmeiras. É a principal arma do Palmeiras há anos. E o João Carlos toca na bola. O César Prats não sobe para tentar interceptar. O que acontece? Fica fácil para o César Sampaio, que é um especialista. O Palmeiras está na dele. Ele está jogando tranquilo, inteligente, tocando bola, conduzindo até quando pode. E se aventurando quando precisar daqui para frente. Vai jogar nos contra-golpes. Abre uma boa vantagem. Edilson bateu para o gol. Foi travado pelo Galeano. Clima quente no campo. Luiz Paulo Nunes e Rincon trocando cotoveladas. Carlos Lima. E a reação no banco do Corinthians. 6 minutos 2 a 0. Ninguém acredita no que está vendo, Luiz Carlos. E um detalhe curioso. O Augusto não escondeu ao longo da semana que estava nervoso. Estava com aquele famoso friozinho no estômago de enfrentar o Palmeiras. Ele falhou no primeiro gol e cometeu a falta que originou o segundo. Temos apenas 6 minutos no primeiro tempo. 2 para o Palmeiras. 0 para o Corinthians. César Pratis. Edilson. Marcação dura em cima dele. E a falta do César Sampaio. Só completando, Luiz, então, sobre o Rogério. Ele que está há 3 anos no clube. Chegou no 8 de setembro de 96. Completa hoje 200 jogos com a camisa do Palmeiras. Esse é o 12º gol do Rogério desde que chegou aqui no Palmeiras. É o segundo dele no campeonato. E o do César Sampaio, o primeiro dele na competição. O Palmeiras que chega agora a 13 gols pró. E tem 12 gols contra o time do Luiz Felipe Escolari. Fred Rincon. Pena na marcação. Rincon usa muito bem o corpo. Tem grande habilidade. Está em grande forma o colombiano Fred Rincon. Mais uma vez eu tive a impressão que o Rincon deixou o cotovelo. Essa foi a reclamação dos jogadores do Palmeiras. É uma característica do Rincon desde que eu lembro... Mas ele deu no pena, hein? É, desde que eu lembro de jogar é sempre a mesma coisa. Na maioria das vezes ele comete falta. Os atos quase nunca marcam. 2 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians aqui no Morumbi. César Prates, Ricardinho, Luizão. Girou o artilheiro. A sobra de Marcelinho, Marcos. Mais um escanteio para o Corinthians. Gramado molhado, choveu muito aqui em São Paulo. Buscar. Vamos à informação no campo. E o Denilson Pereira chama o Pena e olha também para o Rincon. E diz que é a última. Vamos parar com isso. Foi a declaração do árbitro do jogo para os dois jogadores. Marcelinho vai, tira a bandeira do escanteio. César Sampaio vai, aponta alguma coisa para o juiz. Aponta para o auxiliar, exatamente. O auxiliar estava divertido. Luizão tentou a cabeçada. Tiro de meta para Marcos. O Valdeci Justiça alertou o árbitro, levantou a bandeira para alertar o árbitro. Que o Marcelinho tinha tirado a bandeira do escanteio do outro lado. Mas só que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho não viu. E os jogadores do Palmeiras tentaram alertá-lo sobre isso. O Corinthians quase chega à marcação do seu gol. Um gol que seria, na minha opinião, irregular. Porque olha aí. Está aí a bandeira do escanteio. Que é parte integrante do campo de jogo. Não pode estar fora do local. Tenta mais uma vez o Palmeiras pela direita. Sai o cruzamento na direção do Paulo Nunes. João Carlos faz o corte. Rincon. Nove minutos no primeiro tempo. O Ricardinho com muito espaço. Ótima bola na direita. Edilson no mano a mano do jeito que ele gosta. Botou na frente. Edilson bateu cruzado. Marcos pulou. Não tocou na bola. Tiro de meta para o Palmeiras. Grande jogada do Edilson. Vale a pena ver de novo. Entre as pernas do Júnior. Era uma grande fase. E lembrar, né, Luiz, que a confusão do Campeonato Paulista começou com os dois, né? Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Real Cap 2000. Corra o risco de ficar milionário. Pena, Paulo Nunes. Condição legal. Olha o terceiro. Gol! É do Palmeiras! Paulo Nunes! Dez minutos de jogo aqui no Morumbi. Palmeiras 3! Corinthians 0! Daniel de Paula. Olha, eu disse antes de começar o jogo a você, Luiz, e ao amigo assinante, que nunca um time em Palmeiras e Corinthians, em qualquer circunstância, vende-se na véspera. O Corinthians é muito superior, os números provam isso, só que o Palmeiras entrou para enfrentar o Corinthians. Está numa situação difícil, entrou por tudo ou nada. Não joga ofensivamente, não joga atabalhoadamente. O Corinthians passou atropelando todos os seus adversários, mas esqueceu que do outro lado tem um time altamente competitivo. É o que o Palmeiras está provando com esses três gols em dez minutos, algo que jamais aconteceu na história deste clássico agora. É do jogo para recorde, hein? Luiz. Vamos à informação no gramado. Quinto gol de Paulo Nunes, ele é o principal artilheiro do Palmeiras no Brasileiro. E na comemoração aqui, o Luiz Felipe Escolar e o Paulo e o Corinthians. Cesar Frates no cruzamento, Luizão, a bola passou por ele! Tentou de letra, Luizão. E se xedilson, que grande jogo, Paulo Lima! E o Luiz Felipe Escolar chamou o Cesar Sampaio, pedindo que ele alerta o árbitro sobre o comportamento do Rincón, que a toda jogada dividida está usando o cotovelo, principalmente em cima do centroavante Pena, que faz a sua estreia hoje no Brasileiro com a camisa do Palmeiras. Marcelinho, Vampeta, Cesar Prates, Luizão espera o cruzamento. Onze minutos no primeiro tempo, 3 a 0, Palmeiras. Zinho! E o Palmeiras pode ficar cada vez mais perigoso nos contra-ataques. Correto, correto, porque o Corinthians marca de forma errada. Ele está muito passivo, às vezes, mas quando chega na antecipação, ele erra o tempo da bola. Sobretudo a sua dupla de zá, que já cansou de falhar no jogo em 10 minutos. Agora o que o Palmeiras faz é exatamente o contrário. Espera o tempo, olha lá. A antecipação, o posicionamento dos jogadores. O Alex interceptando agora, se cai no pé do Paulo Nunes, ia ficar de novo no mano a mano. Com o Nenê, quer dizer, é um time que joga inteligentemente, apesar das improvisações, como o Galeano na zaga, por exemplo. E se o Corinthians não tomar cuidado, não começar a prestar atenção no posicionamento do Palmeiras, e começar a se movimentar de maneira correta, pode sair daqui com uma goleada histórica. Mas eu ainda aposto que vamos ter recorde de gols nesse jogo. Pena trocando chuteiras na beira do gramado. Edilson com a bola dominada. Este Alex. Edilson faz o corte. A sobra é de César Prates. Vampeta pediu e recebeu. Giro habilidoso, Vampeta se livra da marcação. Bola para o Edilson. O passo foi interceptado. César Prates fazendo cruzamento para o Luizão. A sobra é de Marcelinho Carioca na grande área. Augusto vem, bate de primeira. Sport TV Premier no Campeonato Brasileiro. Fiat Palio, o mais robusto da categoria. Carlos Lima, e como é que está o clima no banco do Corinthians? Bom, aqui é o seguinte, a cada gol que o Corinthians perde, os jogadores socam aquela cobertura de acrílico que existe no banco. O Oswaldo de Oliveira só observa, não fala nada para o time. E é a primeira vez nesse campeonato que o Corinthians leva mais de dois gols no jogo. O Corinthians tinha levado até agora dez gols no campeonato. E a única vez que o Palmeiras marcou três gols nesse campeonato foi exatamente na estreia contra o Juventude no Parque Antártica, quando venceu por três a um, três gols do Evair. Três para o Palmeiras, zero para o Corinthians. César Prates. Brasileirão 99, o toque no meio. Edilson divide, ganha. Marcelinho Carioca com espaço para o cruzamento, a cabeçada. Augusto subiu, cabeceou para fora, Marcos disse que o Augusto se apoiou. Tiro de meta para o Palmeiras. Vamos ver o lance. Sobrou Augusto, a cabeçada para fora. Bola passa pelo Rincón, pelo Pena, chega no Dida, que até agora não fez nenhuma defesa. As três bolas que foram lá entraram. Marcelinho, se livra da marcação do Júnior, bota na frente, linda jogada, na habilidade, no talento, Marcelo derrubado. Alta perigosa a favor do Corinthians. Reveja, Roque Júnior, parando o Marcelinho Carioca. E a torcida do Corinthians dá uma demonstração de confiança, gritando Corinthians, Corinthians. Marcelinho no seu ritual. Quinze minutos. Primeiro tempo de jogo, o placar está correto. Zero para o Corinthians, três para o Palmeiras. Marcos fica praticamente no meio do gol. Partiu o Marcelinho, bateu a falta, sobre o gol do Palmeiras. Marcelinho só fez um gol de falta até agora no campeonato, na vitória, sobre o Botafogo em Niterói, por 4 a 2. Detalhes com o Carlos Lima. Aliás, o Marcelinho foi o jogador que marcou mais gols de bola parada no Brasileirão 98. Foram 11 gols, quatro de falta e sete de pênalti no campeonato passado. João Carlos. Zinho. Pena. Falta do João Carlos. No lance anterior, o Pena foi forte na dividida, o João Carlos prometeu. Não demorou muito, ele já foi junto, mas o Edilson Pereira, tranquilo, apenas alertou ali ao João Carlos. Verbalmente já está no jogo. Personalidade do Pena, surpreendente, hein? Esse Alex. Júnior. César Sampaio. Campeta tocou de primeira. Marcelinho. Fred Rincón. Essa é a característica do futebol do Corinthians. Um futebol de toque, de jogadores de habilidade no meio do campo. Só que o Rincón exagerou no lançamento para o Luizão. Esporte 1, Guarani 0. Demais resultados da rodada, jogos em andamento. Juninho fez o gol do Esporte. Fred Rincón. César Pratis. O Edilson aberto na direita, Marcelinho pedindo pelo meio. Luizão fica no segundo pau esperando um cruzamento. A jogada sai pelo meio. Marcelinho não conseguiu fazer o passe. César Pratis. Primeiro tempo, 17 minutos. Sai o cruzamento. Rogério fez o primeiro gol do Palmeiras. César Sampaio o segundo. Paulo Nunes fez o terceiro. Marcelinho. Rincón pediu. Marcelinho tentou a virada de jogo. César Pratis ficou indeciso. Ele chega na bola. Cruzamento forte. Essa bola não saiu. Pena. Cruz o corpo. Protege. Segue o lance. A bola é do Corinthians. Zero para o Corinthians. Três para o Palmeiras. Vampeta. Procurou o César Pratis. Voltou a jogada no meio de campo. Eu até achei que o Vampeta fosse conduzir mais. Porque ele já vinha na velocidade. Já tinha ultrapassado o seu marcador. Marcelinho bateu de fora. Tiro de meta para Marcos. Um para o Esporte. Um para o Guarani. Gol de Luiz Fernando. Juiz está querendo o jogo. Segue a jogada. Filipão reclamou. César Pratis. Brasileirão 99. Todos os detalhes antes, durante e depois dos jogos. Aliás, hoje. Que grande jogo, hein? Que jogaço. Temos apenas 19 minutos no primeiro tempo. 3 a 0 Palmeiras. Augusto. Augusto forçou a jogada pelo meio. Luizão. Edilson. Edilson bateu. Marcos. E sim, Chucoríntias. Marcelinho perdeu sem goleiro. Perde Marcelinho sem goleiro. Marcos fica sentindo. Reveja. Edilson bateu. Marcos salva. A sobra é de Marcelinho que pega mal na bola. Ficam sentindo Edilson e Marcos. Partida interrompida. E a reação do Oswaldo Carlos Lima. Agora é a primeira vez que ele chama um jogador do Corinthians aqui na beira do campo. João Carlos. Para passar alguma instrução com 20 minutos de gol. E o Filipão também faz a mesma coisa. Ele deu uma bronca agora aqui no Alex. Falou para ele que ele está de mão na cadeira. Que não está olhando. Não está marcando. O Alex assumiu a culpa. E agora o Filipão está aqui na beirinha do campo conversando com ele. Exatamente por isso que o Alex tem aquela história. O Filipão diz que o César Sampaiozinho. São os homens encarregados de manter o Alex acordado na partida. E por isso a bronca do Filipão nesse momento. Paulo Lima traz os detalhes do Palmeiras. Carlos Lima. As notícias do Corinthians. Edilson vai deixando o campo. Mancando o problema no tornozelo esquerdo. É o melhor jogador do Corinthians até agora. O jogador mais lúcido. Sai da área para vir buscar jogo. Não perde tempo com a bola nos pés. Quando precisa fazer uma finta ele faz. E o faz bem. Só que ele está jogando praticamente sozinho. Os jogadores do Corinthians não estão lá mesmo. A sintonia do Edilson. Ao contrário do Palmeiras. Que está aí com o Paulo Nunes. Com o Alex. Ainda que um pouco sonolento. Como alertou o Luiz Felipe agora. E o Paulo Lima nos avisou. É um time muito mais ligado. Muito mais sério dentro de campo. Inteligente e objetivo. Por isso vence. Luiz Mário e Fernando Baiano no aquecimento. No caso do Edilson não prosseguir no jogo. Eu falei há pouco que o Dida não fez nenhuma defesa. As três bolas que foram no gol do Corinthians entraram. Marcos já fez quatro defesas. E quatro defesas difíceis. Este é Zinho. Paulo Nunes Zinho Paulo Nunes Zero para o Corinthians Três para o Palmeiras Zinho caído. Na dividida com o Marcelinho Sentindo o tornozelo esquerdo Zinho Você está revendo o lance da contusão do Zinho Zinho estreou Em outubro de 92 Na partida Um para o Palmeiras Zero para o Santos A estreia do Zinho A primeira estreia do Zinho no Palmeiras Ele tem um gol no Campeonato Brasileiro E o Corinthians Pode mexer ainda no primeiro tempo O Palmeiras entregou a bola Para o atendimento do Zinho Numa contusão O Corinthians não devolveu a gentileza não É bem Palmeiras e Corinthians Corinthians e Palmeiras O Edilson continua mancando Viu Luiz Não sei se vai dar para ele não Fernando Baiano e Luiz Mário estão no aquecimento Volta para o Corinthians Tiro de meta para Marcos Brasileirão 99 Zero para o Corinthians Três para o Palmeiras Sport TV e Premier No Campeonato Brasileiro Visa Tudo o que você precisa Zinho Passando no meio de vários jogadores Passe longo para o Pena A bola acabou com o Dida Marcelinho buscou o jogo Chamou o Luizão Vampeta Ricardinho Zinho na marcação Não vai dar para o Edilson Daniel dizia pouco que o Edilson era até agora o melhor jogador do Corinthians Fernando Baiano Fernando Baiano Perdão Luiz Vai entrar no Corinthians Com a 18 João Carlos Luizão pediu Recebeu na direita Edilson mancando Luizão percebeu Se apresentou Para receber de volta Fred Rincon Palmeiras marca muito Zinho cerca Esse é Vampeta Augusto passou no apoio pela esquerda Marcação dupla em cima dele Pena ajudando na marcação E a bola é do Palmeiras Não entendia o que ele marcou nesse lance Não entendia A menos que ele tenha marcado agora um toque do Augusto Veja bem Ele não marcou falta do Pena no Augusto Mandou seguir o lance Segurou a mão Segurou com a mão Está perfeito Ouviu o Edilson aqui Tornozelo Edilson foi Está pedindo para esperar um pouco Tirando a chuteira nesse momento Desolveram o Joaquim Grava Tornozelo É um entorce O pé dele ficou preso na grama e torceu Passamos dos 25 no primeiro tempo Palmeiras fez 3 a 0 em 10 minutos Nenê Zé Maria perdeu a dividida Ricardinho deu na raça na vontade Marcelinho cruzamento A bola passa na frente do Fernando Baiano Fernando Baiano entrou no lugar do Edilson Você confirma a alteração A bola é de Vampeta Que chama Luizão Passou como quis pelo Galeana Jogada para cartão Não tivemos até agora nenhum cartão amarelo no jogo Esse será o primeiro Amarelo para Galeano aos 25 O Corinthians tem levado alguma vantagem Nessas bolas cruzadas na grande área Aumento de perigo Ricardinho Bola fechada Mais uma cabeçada Que sai em tiro de meta para Marcos Fica se lamentando o Nenê Reveja Pela na cabeça dele Cabeçada para fora O Corinthians é inteligente nesse tipo de lance Porque ele coloca jogadores mais baixos O Ricardinho Às vezes o próprio Edilson O Marcelinho Que não são jogadores especialistas em jogada aérea Para proteger os seus companheiros O que eles fazem? Eles ficam no corpo dos jogadores mais altos do Palmeiras Que marcam Olha aí o Corinthians se ligando na partida E aí o que sobra É que os jogadores de defesa do Corinthians Ou os cabeceadores do Corinthians Têm mais liberdade para subir Porque estão protegidos E por isso o Corinthians tem essa arma também muito forte De vez em quando temos números surpreendentes 14 finalizações do Corinthians 4 do Palmeiras No placar Palmeiras 3 Corinthians 0 Ricardinho De frente para o gol Ele bateu colocado Tiro de meta para Marcos Ricardinho foi revelado pelo Paraná E jogou no bordô da França Antes de vir para o Corinthians Pegou mal na bola Campeonato Brasileiro 1999 Mais um grande jogo Um dos melhores Se não o melhor do campeonato até agora 3 para o Palmeiras 0 para o Corinthians Aqui no Morumbi O Guarani vira 1 para o Esporte 2 para o Guarani Juventude 2 Vitória 1 Juventude chegou a estar vencendo por 2 a 0 São jogos em andamento O gol do Vitória foi do Cláudio Daniel 3 a 0 Com 14 finalizações do Corinthians 3 a 0 Palmeiras É um resultado justo? Olha Num clássico como esse Tudo é vale Tudo é justo Ganha aquele que errar menos Ou aquele que acertar mais O Corinthians errou muito na defesa E o Palmeiras errou pouco O Corinthians acertou bastante no ataque Mas está faltando um pouquinho só de precisão Para chegar a marcação do seu gol Tanto é que dessas 14 finalizações Você viu nas estatísticas também Que o Marcos já fez 4 defesas importantes Isso quer dizer que o Corinthians já está endereçando certo a sua bola Só que não está colocando dentro da rede Porque no meio Entre a bola e o gol E a rede tem o nome De um jogador Que praticamente desclassificou o Corinthians Na Libertadores Quando o Corinthians foi superior nos dois jogos E acabou eliminado Esse é o detalhe do jogo até agora Grande jogada Luizão No lance individual Acreditou demais Foi desarmado pelo Galeano Marcos vai Orienta O Roque Junior Galeano preciso no lance Acorda a torcida do Corinthians Sai o cruzamento Sai o cruzamento Marcos tirando de soco Pena A marcação é de Fred Rincon Ele acabou desarmado Fernando Baiano Falta dura em cima dele Mais uma falta a favor do Corinthians O Fernando fica pedindo o cartão Para o Rogério O juiz não mostra Eu entendo que não tenha sido Um lance para cartão Porque o Fernando Baiano Foi mais esperto E colocou a bola na frente A perna do Rogério Olha só Já estava impulsionada Ele não fez uma falta Para barrar ou machucar O jogador adversário Tentou interceptar a bola Não conseguiu Sai o cruzamento Fechado Bola para o João Carlos Não chega no João Tem contra-ataque do Palmeiras Alex Marcação do amigo Ricardinho Zinho Vai para Júnior Paulo Nunes Fica bem aberto na esquerda Pena acompanha pelo meio Zinho também Este é Zinho Paulo Nunes Ganhou a dividida do Ricardinho Alex Tem contra-ataque Na velocidade de Marcelinho Carioca A bola é do Corinthians Passe errado Telegrafou esse passe Para o Luizão Rogério com a sobra Alex Paulo Nunes Impedido Impedimento de Paulo Nunes Que reclama E o Felipão Apoia a decisão Do auxiliar Levantando o polegar Da mão esquerda Marinaldo Silvério Marcou o impedimento E caiu sentado Todos os detalhes O clima do gramado Com Paulo Lima Com Carlos Lima Este é Cesar Prates Faz o cruzamento Luizão Tenta o domínio Rogério tira A sobra A sobra fica com Augusto Vai bater de longe Chute cruzado Marcos bem colocado Marcos brigou com o Felipão E não enfrentou a ponte O goleiro que fez esta defesa Voltou na vitória De 4 a 2 Sobre o Racing Pena 3 para o Palmeiras 0 para o Corinthians Está totalmente livre O Zinho na esquerda Ele começou jogando Como ponta esquerda No Flamengo E hoje é praticamente Volante do Palmeiras Pena Bonita jogada Travado na hora do chute Olha o Alex Driblou Dida Olha o quarto Goool É do Palmeiras Alex Na jogada individual Driblando Dida Vibração dos reservas A jogada começou com o Pena Travado na hora do chute Está tudo dando certo Para o Palmeiras A bola acabou no pé do Alex Que com categoria Atirou o Dida E bateu para o gol Paulo Nunes ainda tocou na bola Vamos ver se na súmula O gol vai para o Alex Ou para o Paulo Nunes Rebeja o Paulo Nunes Toca antes da bola entrar O Alex consegue o drible O Paulo Nunes toca Antes que a bola entre Um leve toque 4 para o Palmeiras Zero para o Corinthians Daniel de Paula Daniel de Paula Porque já estamos com 33 minutos 3 a 0 em 10 minutos Mais 20 para o Palmeiras No campeonato brasileiro Augusto fez a ultrapassagem Augusto fez a ultrapassagem Pediu Recebeu Zé Maria na marcação A bola pega No Zé Maria Lateral para o Corinthians Fred Rincon Vampeta divide Luizão Bola toca no Vampeta Não chega no César Prates Zinho Em contra-ataque do Palmeiras Pena caiu Dividiu com o João Carlos Que vai receber cartão amarelo Olha Luiz e Daniel Esse pena está infernizando Tanto a defesa Que agora confirmado o cartão Para o João Carlos Que o Rincon Já deu nele sem bola Já deu fora do campo O Rincon agora vai pressionar O árbitro E olha lá Dá o Rincon Dá o Rincon pressionando Que estava o Pena Estava do lado de fora E voltou para ser atendido Dentro do campo O Pena infernizando A defesa do Palmeiras Agitado Fred Rincon Sport TV Premiere No campeonato brasileiro Época O prazer de ler Paulo Nunes César Prates César toca na bola Nenê Roque Júnior Nenê Pampeta Vai para César Prates Os assinantes do GNT Em Portugal Acompanham todas as emoções Desta goleada do Palmeiras 4 a 0 no Corinthians Augusto Usamento para o Luizão Marcos no alto A dolo Pena cai pela esquerda Zinho viu Faz o lançamento Domina a pena Rogério pediu e recebeu no meio Troca passes do Palmeiras Joga com inteligência E a torcida grita Olé E o Filipão Pede para a torcida Não fazer isso Zé Maria Paulo Nunes Zé Maria A bola vem de pé em pé Júnior Pena Ele ajeita Tentou o chute Sobra quase ficou com Zé Maria Insiste Zinho Recupera a posse de bola Para o Palmeiras E se atrapalha Tiro de meta para a Dida Está tão fácil jogar Contra a defesa do Corinthians Que o Zinho até se malanou Agora com a bola Passou o pé em cima dela Esqueceu que tinha que recuperá-la O Corinthians entrou Num clima Que a mídia criou A torcida Criou desde a quarta-feira Quando começaram a vender os ingressos Entrou quase que com o clima De já ganhou Apesar de publicamente Admitir nos discursos Que haviam respeito Que haviam adotado A lei do silêncio E etc Mas é difícil Olha aí Ricardinho Se livrou da marcação Na grande área Tentou mais um drible Ganhou o Rock Júnior É mais uma prova Da seriedade Com que o Palmeiras Encara esta partida E se coloca em campo O mais importante é isso A colocação do Palmeiras Olha aí Movimentação do Alex Zinho voltando para Marcada De repente cai na ponta esquerda Para jogar de atacante O Pena Consegue parar a bola Como pivô Faz o giro em cima Dos zagueiros do Corinthians Com extrema facilidade É tudo para o Palmeiras Num jogo Como eu disse Não haveria jamais Um vencedor de véspera Como não está havendo Grande lançamento do Zinho Na frente Pena briga Usa o corpo João Carlos Zagueiro da seleção brasileira E sai jogando mal Aliás Dos titulares Da defesa Do Corinthians Apenas o Nenê Já havia jogado Pelo Corinthians Contra o Palmeiras Esse é um outro dado Mas só que no futebol Esses jogadores todos O Cesar Prats O João Carlos O próprio Augusto Inúmeras vezes Já enfrentaram Esse time do Palmeiras Não exatamente Com esse ataque Mas contra o Palmeiras O que é uma instituição Um clássico Entre Palmeiras e Corinthians Mais do que os jogadores Que estão dentro de campo Estão em campos Exatamente a tradição Dessas duas equipes Fernando Baiano Tem espaço O Corinthians Que busca o seu primeiro gol Com o Augusto Na entrada da área Bem Galeano Se antecipando A Fernando Baiano Paulo Nunes Palmeiras Vem sempre nos contra-ataques Cada vez mais perigosos Zinho Zero para o Corinthians Quatro para o Palmeiras Trinta e oito minutos No primeiro tempo Aí está Luiz Felipe Scolari Já conquistou cinco títulos Pelo Palmeiras Júnior Se livrou da marcação Pena Este é Paulo Nunes Júnior Estamos quase quarenta minutos No primeiro tempo César Sampaio Campeonato Brasileiro 1999 Transmissões especiais Para você Mais de três horas no ar Todo o clima Todos os detalhes Antes Durante Depois dos jogos Se está rendendo a falta No Cesar Prats Luiz Felipe Scolari Já ganhou a Copa do Brasil A Copa Mercosul Torneio Maria Quitéria O troféu Naranja E a Libertadores da América São os cinco títulos São os cinco títulos de Filipão Comandando Palmeiras Esporte Véu Esporte Véu No Campeonato Brasileiro Zaz Entre na internet Com o Zaz E faça a sua revolução pessoal Escanteio para o Corinthians Cobrança aberta na direção do Luizão Augusto sobe de cabeça Tiro direto para Marcos Você está revendo a cobrança do Ricardinho Bola abrindo E a cabeçada do Augusto João Carlos ganha no alto Zinho Júnior Zinho Roque Júnior Sai jogando pela direita Zé Maria para o Palmeiras Júnior com a sobra E o Paulo Nunes aperto na esquerda Pena no meio Alex e Rogério também fecham pelo meio Vampeta Paulo Nunes apertou Vampeta Cruzou uma bola na grande área Augusto Fred Rincon Passa errado Do Maestro Rincon Bola para o Zinho Troca passas do Palmeiras Zero para o Corinthians Quatro para o Palmeiras Bola na direção do Paulo Nunes A sobra é do Júnior Paulo Nunes Pede o cruzamento Júnior bateu cruzado Paulo Nunes não foi na bola Faltou colocar efeito na bola O que ele tinha tentado Mas pegou errado Com a forma do pé Olha só Era para ele pegar com a parte de fora do pé O chamado três dedos Teria um efeito até Perigoso para o Diba Paulo Lima O que ele está pedindo o Filipão aí gesticulando Está pedindo para que o Rogério volte ali para a marcação na cabeça da área Ajudando ao César Sampaio Ele quer que o Palmeiras mais fechadinho nesse final do primeiro tempo Boa bola César Prates no apoio Fernando Baiano espera o cruzamento Nas costas do Fernando Baiano Houve um choque violento Choque Júnior com Zé Maria Não, César Sampaio Barulho a gente ouviu aqui da cabine Felizmente tudo bem com o César Sampaio 42 no primeiro tempo Mais um cruzamento Zero para o Corinthians Quatro para o Palmeiras E Alex que chuta a bola para longe Rincon Vampeta Marcelinho Rincon Vampeta Augusto Luizão Espera o cruzamento Augusto optou pela jogada individual Forçou demais a jogada pelo meio Zé Maria Rogério Pena Bola dividida Ela fica com Rincon Passadas largas Tenta pelo meio mais uma vez o Corinthians Fernando Baiano Outro desarme da defesa do Palmeiras Brasileirão 99 Os assinantes do GNT Em Portugal Acompanham todas as emoções De Palmeiras e Corinthians Carlos Lima Carlos Lima E o Osvaldo está orientando o time agora? Não Ele é o oposto do técnico Luiz Felipe Escolar Que está ganhando de 4 a 0 Não para de falar O Osvaldo não Está perdendo E calado de braços cruzados Rogério Júnior 4 para o Palmeiras 0 para o Corinthians Primeiro tempo de jogo aqui no Morumbi Júnior caiu Paulo Nunes pediu a falta Júnior também Luizão puxando o contra-ataque Você está revendo o lance Marcelinho Ricardinho De novo Marcelinho Carioca E outra passagem do Vampeta Paulo Nunes ajudando na defesa Alex Zinho Está jogando muito Zinho Fazendo uma grande partida Zinho está brigando no meio de campo E conseguindo lances de muita categoria Dois minutos de acréscimo Sinalizou Edilson Pereira de Carvalho Marcelinho Carioca Obstruído Corinthians bola Já passamos dos 45 Corinthians tenta o primeiro gol Ainda no primeiro tempo E tem o apoio da torcida O cruzamento A cabeçada para fora Fernando Baiano perdeu Não havia impedimento Olha a cara do Luizão Marcelinho Botou na cabeça do Fernando Baiano Livre Totalmente livre Daniel A gente poderia falar Que o Palmeiras chega Com perigo e faz E o Corinthians perde As suas melhores oportunidades É o que está acontecendo no jogo Né Luiz O Palmeiras é um time Como a gente já ressaltou Várias vezes aqui Muito mais inteligente Muito mais tranquilo Não se impressionou Com a campanha Que o seu adversário Vem fazendo no Brasileiro E sabia que Jogando seriamente Jogando Se entregando Você viu o Paulo Nunes Jogando no campo de defesa Defendendo E partindo rapidamente Para o ataque Olha o Pena marcando aí Mordendo na lateral Vindo buscar na intermediária A marcação Isso é seriedade O Corinthians começou muito passivo Tomou dois gols Em cinco minutos Mais um em dez Aí a casa caiu Augusto Insiste o Corinthians Júnior tira Este ézinho Está jogando Está jogando bem Na direita Zé Maria Vem com a bola Dominado Rogério cai Bem aberto Bem aberto na ponta direita Alex Paulo Nunes E Pena Acompanham pelo meio Rogério Trabalhando com Zé Maria O ataque do Palmeiras É perigoso Cruzamento Para o Paulo Nunes Dida Aqui o Dida É um goleiro De um metro e noventa e cinco Porque essa bola Chegaria no segundo pau No Paulo Nunes Estamos quase Quarenta e sete minutos Fechava aqui Atrás do Dida O Paulo Nunes Zero para o Corinthians Quatro para o Palmeiras De Pena Condição legal Alex está livre No meio Pena na jogada individual Foi travado Na hora do chute Júnior Faz o cruzamento Para o Alex A bola não chega nele Insiste o Palmeiras Zé Maria Tome cruzamento Agora sim Havia o impedimento Do Pena Pena poderia ter Tocado essa bola Para o Alex Agora Foi um individualismo Assessível Do caminho De novo Do Palmeiras Acaba o primeiro tempo Aqui no Morumbi Zero para o Corinthians Quatro para o Palmeiras Vamos ao gramado Com o Paulo Lima E Carlos Lima O Edilson Pereira Confirmando Que o gol Foi do Alex Mas o último A tocar na bola No quarto gol Foi você né Paulo O Aib está dizendo Que o gol Foi do Alex O importante não foi O que ele fez O importante é que o Palmeiras Está bem na partida Mostrou que tem força Tempo que manter A gente vê o espaço O Corinthians O Corinthians é grande Equipe que não pode dar espaço É que se explica 4 a 0 num clássico No primeiro tempo Com menos de 15 Já 3 a 0 hein Paulo Esse jogo é Não tem favorito Isso é sempre assim É normal Só para você que esse jogo O Palmeiras está melhor Lutar O Corinthians também está bem Só que é um jogo É um clássico Isso Sempre dá Essas coisas Vamos ver o que a gente Tem que manter No segundo tempo Porque o Corinthians Pode vir e complicar Tá certo então Paulo Lunes Número 7 Que marcou o 2 Mas só valeu 1 Por isso o Paulo Continua com 5 gols Do brasileiro Vamos ouvir o Edilson Que não consegue até agora Colocar o pé esquerdo no chão Acho que Quando você está na vantagem Acho que vale Qualquer tipo de balança Acho que De 3 a 0 Na ocasião Quando a gente fez o gol Comemorou desse jeito Depois tem a troca Vai ter troca? Não Não Quando você está vencendo Você vai ter troca Agora e Dils O que você acha Que aconteceu com o Corinthians? Foi azar? O que foi? Não Acho que Em 3 jogadas ali De falta de colocação A gente tomou 3 gols E jogar contra Contra um time difícil Que nem o Palmeiras Tomar 3 gols Para correr atrás É um pouco difícil Mas O Corinthians está tendo A oportunidade De fazer alguns gols Também na partida Luiz Muito bem Fim de primeiro tempo Aqui no Morumbi Um grande primeiro tempo A expectativa do segundo tempo É de um segundo tempo Ainda mais movimentado Quem sabe com mais gols 4 para o Palmeiras 0 para o Corinthians Fique ligado Daqui a pouco Nós temos Os comentários De Daniel de Paula Os do Esporte Velo Amigos Premier Falamos aqui do Morumbi Os dois times Já voltaram Para o segundo tempo O segundo tempo promete Vamos a outras Do Palmeiras Com Paulo Lima Ao lado do técnico Luiz Felipe Escolar E não houve modificações Não é Luiz? Não entendi Não houve modificações Na sua equipe Então por enquanto não E como é que você explica Luiz? Só vou dar uma viradinha Para nós aqui Luiz Tem uma explicação Para essa goleada assim? Não, não tem explicação Não Isso São uma É uma outra situação De que apareceu De oportunidade No primeiro e segundo momento Foi aproveitada melhor Por nós do que pelo Corinthians Tá certo então O técnico Os três piscolários Começam as emoções Do segundo tempo Saída do Corinthians Vamos a outras Do Corinthians Carlos Lima O Corinthians Que não mexeu Luiz A bola já está rolando Uma rápida palavra Do Oswaldo Rápidamente O que dá para pedir Num momento como esse No intervalo Oswaldo? Só tranquilidade Porque a equipe Inclusive em termos de ataque Estava jogando muito bem Foi se desequilibrando A cada gol E aconteceu o que aconteceu Acho que ainda dá para empatar? Como eles fizeram quatro gols Nós também podemos fazer São os primeiros movimentos Do segundo tempo E o Corinthians tem Um aliado de peso A torcida do Corinthians Começa o segundo tempo Tentando empurrar o time Lembra um pouco Luiz A situação da final Do campeonato paulista Em que o Corinthians Conseguiu um resultado expressivo No primeiro jogo Da decisão Marcando três a zero Com dois gols Os quarenta e cinco Os quarenta e sete Do segundo tempo E com essa vantagem Praticamente tinha uma mão Na taça Mas o Palmeiras Voltou bravamente No segundo jogo Só que eram noventa minutos E o Palmeiras Não erra tanto Quanto o Corinthians Por isso eu não acredito Muito naquela análise Que o Oswaldo Oliveira Fez agora Com o Carlos Lima Aí você vê Fernando Baiano Esperança de gols Da torcida do Corinthians Ele entrou no primeiro tempo No lugar do Edilson Que saiu machucado Marcelinho No seu ritual Conversando com a bola Aí está Marcos Marcos e Dida Foram companheiros Na seleção brasileira De juniores Em 92 Marcos Quase no meio do gol Aí você vê Fred Rincon Momento de expectativa Aqui no Morumbi Marcelinho Batendo falta Para o Corinthians Tiro de meta para Marcos Por esse ângulo A gente vê Que a bola Passou Mais ou menos Um metro da trave E o Marcos Estava no lance Brasileirão 99 Todo o clima De um grande jogo Todos os detalhes Paulo Lima Trazendo as notícias Do Palmeiras Carlos Lima O clima no banco Do Corinthians Zero para o Corinthians Quatro para o Palmeiras Rincon Vampeta Prendeu demais o Vampeta O Xemburgo tem reclamado O Vampeta Às vezes Prende muito a bola Tem que ver também Que os seus companheiros Estavam muito bem marcados E ninguém se desmarcou A falta do dia Só essa Rogério Alex Daí pra Zinho Pena Bonita da Bela Zinho Voltou a jogada Deu um presente Para o Marcelinho Esperto na antecipação O Galeano Este é Roque Júnior Zé Maria Rogério Zinho Tem o Júnior Na esquerda Marcação do César Prates Júnior caiu A bola fica Com o Corinthians E fica sentindo Júnior Vamos a ver o lance O toque do César Prates E na hora que ele cair Ele bate com o bico Da chuteira Na grama Mas já se levantou O Júnior Vai se levantando Agora lentamente Fernando Baiano Em boa condição Perdeu um pouco De ângulo Escanteio Para o Corinthians E se tiver algum problema Com o lateral esquerdo Júnior O técnico Filipe Estelar Ele só tem duas opções Para o sistema defensivo O zagueiro Gilmar Lima Toda na fila sustreta No meio do Rio Gratis-Americana E Thiago Que normalmente Joga no meio campo Zero para o Corinthians Quatro para o Palmeiras Este é Marcelinho Carioca No cruzamento Zinho E Rincon O colombiano Volta a jogada Com o Vampeta Temos quatro minutos No segundo tempo Aqui no Morumbi César Prates Augusto Paulo Nunes Fazendo bem o corte Fazendo bem o corte Para o Palmeiras Pena pede no meio Paulo Nunes Já viu Faz o lançamento Para o Pena Na velocidade Entre os dois zagueiros João Carlos Chega bem na jogada Dida Vai para Nini Corinthians é o atual Campeão brasileiro E é líder do Brasileirão 99 Palmeiras Chegou a esta partida Na décima oitava Posição Zero para o Corinthians Quatro para o Palmeiras Júnior faz a proteção Tiro de meta Para Marcos E no ano passado O Corinthians Também perdeu Para o Palmeiras No campeonato brasileiro Três a um Aqui mesmo No Morumbi E a campeona Do Palmeiras Até agora Você falou Da décima oitava Oitos jogos Até agora Mais de quatro ganhos São duas vitórias Três empates Três derrotas No brasileiro Ainda a respeito De confronto Os números Dos confrontos Corinthians e Palmeiras Em campeonatos brasileiros Já disputaram 21 jogos Com cinco vitórias Do Corinthians Seis vitórias Do Palmeiras Aconteceram Dez empates Nenê se antecipa Zinho ganha De novo Zinho Cantava o Alex Na frente Nenê fez o corte Rincon toca Com Marcelinho Fernando Baiano Cai pela esquerda Luizão pede Na direita Vampeta Vampeta Pediu o apoio Do César Prates César na jogada Individual Bateu cruzado Boa defesa Boa defesa do Marcos Todos os detalhes Alex foi desarmado Alex foi desarmado Tem contra-ataque Marcelinho Luizão Acompanha pelo meio Botafogo de Ribeirão Preto Campeonato Zé Maria Cobrando o escanteio 4 Palmeiras 0 Corinthians Pena atenta O corte foi Do Fernando Baiano Rogério Zinho Vai pra Júnior Paulo Nunes Está livre Na esquerda Na velocidade De César Prates Paulo Nunes Com cima De César Prates Amarelo Para César Prates Em relação A campanha Do Corinthians Até agora 8 jogos 7 vitórias 1 derrota Corinthians ganhou Do Gama Do Botafogo De Ribeirão Do Guarani Do Vitória Da Bahia Do Botafogo Do Rio Do Juventude Do São Paulo E do Cruzeiro Havia perdido Apenas para o Flamengo Por 2 a 1 Continua caído O Paulo Nunes Cobrança de falta Corinthians Bota a velocidade Vampeta Puxando o contra-ataque Pode ser bom Este contra-ataque Corintiano Luizão Pede na frente Marcelinho Carioca Com a bola dominada Sai o cruzamento Para o Luizão De cabeça Não entrou Espetacular A presença De Rogério O Marcelinho Levanta a cabeça Luizão Olhou Escolheu O canto Incrível O Rogério Salvando O que seria O primeiro gol Do Corinthians Zero Corinthians Quatro Palmeiras Num grande jogo Aqui no Morumbi Ricardinho Mais um cruzamento A cabeçada Para fora Muito longe Esta cabeçada Daniel Real de Paula Impressionante O que acontece No Morumbi O começo Tão eletrizante Tão ótimo Quanto foi O primeiro tempo O Rogério Abriu o caminho Da vitória Palmeirense Que é um minuto De jogo E agora evita Que ele seria O primeiro gol Do Corinthians Que por sinal Já faz Por merecer Algum tempo Uma melhor sorte Nessa partida E é exatamente Por isso a irritação Do Luiz Felipe Escolar Aqui na beira do campo Dizendo que a sua equipe Está bobeando muito Está marcando com pouco O homem no meio campo Ele quer o time mais fechado Já pediu para o Rogério Parar de avançar E mandou um recado Para o Roque Júnior A posição dele é lá atrás Na zague Nada de no ataque E no primeiro tempo Foi o César Sampaio Quem salvou uma bola Também em cima da risca E no banco do Corinthians O Osório de Oliveira Continua quieto Todo o clima Do gramado Com o Paulo Lima E Carlos Lima Pena Tentou O lençol A bola acabou saindo E os jogadores do Palmeiras Por ordem do Luiz Felipe Escolari Estão no aquecimento Atrás do banco de reservas Do Palmeiras Marcelinho Voltando com o Nenê Todo o time do Palmeiras Recuado Augusto Fernando Baiano Tenta Absoluto Na jogada Marcos Temos 12 minutos No segundo tempo Pena Do mano a mano Com o Nenê Bola recuada Para Dida Corinthians vai trabalhando Na sua defesa Se apresenta Fred Rincon Corinthians Campeão Brasileiro Em 98 Começou o Brasileiro Com o Ney Rodrigo Cris Gamarra E Silvinho Na defesa Para a defesa Que começou o campeonato Depois o Índio Entrou no lugar Do Rodrigo E o Batata No lugar Do Cris Para a defesa Que começou O Brasileirão 98 Na vitória Sobre o Vasco 1 a 0 No Maracanã Gol do Marcelinho Ele fala Brasileirão 99 13 minutos No segundo tempo 4 Para o Palmeiras De Júnior Que discute Com o Fernando Baiano 0 para o Corinthians Aliás Luiz Por se falar Em Vasco da Gama Em termos de campeonato Brasileiro Ele será o próximo Adversário do Corinthians Mas somente No dia 22 Uma quarta-feira À noite No Pacaembu Enquanto que Pela Copa Mercosul O Corinthians jogará Quinta-feira Também No Pacaembu Contra o Grêmio E o próximo jogo Do Palmeiras Será quarta-feira Que vem Contra o Sport Recife No Parque Antártica Este Augusto Marcelinho Se apresentou Para a tabela Entre as pernas Do Roque Júnior A bola volta Para o Augusto Para no Rogério Pena Puxado Claramente puxado Pelo Vampeta O Palmeiras Levou vantagem Zinho Pediu e recebeu Paulo Nunes Na direita Zé Maria Vem Faz a ultrapassagem Zinho Júnior Vai para César Vai para César Sampaio Zinho Continua trocando Passes O Palmeiras Vai valorizando A posse de bola Invertendo o jogo Zé Maria Rogério Zé Maria Rogério Que jogada bonita Palmeiras Vai mantendo A posse de bola Vinha mantendo A posse de bola Mais de um minuto Luizão Ajudando a defesa Rincon César Prates Lembrando que tivemos Apenas uma alteração Até agora No jogo A entrada do Fernando Baiano No lugar do Edilson Que se é machucado Ainda no primeiro tempo Bola para Fernando Baiano Passamos dos 15 minutos No segundo tempo Rincon Marcelinho Tentativa pela entrada Da área Com o Vampeta A bola não chega No Marcelo Vampeta faz falta Dura no Zinho Sport TV E Premier No Campeonato Brasileiro Real Cap 2000 Corra o risco De ficar milionário Vamos ver A comparação do Ricardinho Com o Zinho Ricardinho levantou Cinco bolas Uma tentativa De jogo aéreo Do Zinho Uma finalização De cada jogador Daniel de Paula Quem está melhor? Ricardinho ou Zinho? O Zinho O Ricardinho Quando mais o Corinthians Precisou do Ricardinho Foi no primeiro tempo Enquanto ainda tinha Edilson Se movimentando bastante O Ricardinho É o jogador de criação Ao lado do Marcelinho Ele se escondeu na marcação É bem verdade Que foi bem marcado Lógico Mas ele teria que ter criado Opções ou dificuldades Para o seu adversário Não o fez Cesar Prates Longe do gol do Palmeiras Ao contrário do Zinho Que além de ser O primeiro marcador Do time A partir do meio campo É um jogador Que rouba muito bem a bola E sai distribuindo Com muita qualidade E se apresenta lá na frente Para fazer assistências Passos Cruzamentos Enfim O Zinho é um jogador Hoje muito mais completo Do que o Ricardinho Pena Tirou o Cesar Prates Está valendo o lance Luizão ganhou na raça Pela direita Insiste Luizão Na grande área Desarmado E o último toque Foi do jogador Do Corinthians Auxiliar da escanteio Júnior reclama Júnior Poderia sair jogando Tentar no chute lateral Fez opção Por deixar a bola sair Por achar Que o último toque Já sido do Luizão Vamos rever Pode ter tocado No pé do Luizão Marcos sai do gol Fred Rincon Esse é o Augusto Zero para o Corinthians Quatro para o Palmeiras Ricardinho Rincon Zinho na marcação Houve o desarme E agora tem contra-ataque Alex Júnior passou em velocidade Foi lançado É bom o ataque do Palmeiras Rogério Fecha pelo meio Sai o cruzamento Para o Rogério Ele volta Jogada na entrada Da grande área Pena Vai para Paulo Nunes Quatro para o Palmeiras Zero para o Corinthians E a torcida volta A gritar olé César Sampaio Abrindo na direita Com Zé Maria Rogério Falta do Vampeta Cartão amarelo Para Vampeta Por esta falta Terceiro cartão Para o Corinthians Os outros dois César Prats E João Carlos Júnior Alex De novo o Júnior O Corinthians vai perdendo Segundo jogo No campeonato Perdeu para o Flamengo Também aqui em São Paulo Em noite de Romário No Pacaembu Pela recuada Para Marcos Vampeta recebeu Este cartão Está jogando o Nenê César Prats Achou bem o Marcelinho Na frente A marcação é do Galeano Marcelinho Já na grande área O toque para o meio A bola não chega No Ricardinho Insiste Augusto Mais uma tentativa Pelo meio Aí Fica muito mais fácil Para a marcação Do Palmeiras Campeonato Brasileiro 1999 Sport TV Trazendo aquela Transmissão especial A todo instante Números do Scout Exclusivo De olho no craque Puxado Rogério Daniel O juiz Está bem Está bem Na partida Bem Conduzindo bem Disciplinamente A partida Ele está aplicando Os cartões Na hora Correta Ele até Poderia ter dado Antes um cartão Para o Vampeta Por exemplo Para uma entrada No primeiro tempo Não o fez Mas agiu Corretamente Neste cartão Que aplicou No Vampeta Pela falta Sobre o Rogério Aí de novo Cesar Prates Fazendo falta Por trás No Júnior Acho que Essa daí Tudo bem Passa Sem o cartão Porque está conduzindo Muito bem a partida Está muito bem Auxiliado Cesar Prates Recebeu um cartão Amarelo Aos nove Do segundo tempo Quatro para o Palmeiras Zero para o Corinthians Galeano Zé Maria Disputou o Campeonato Carioca Pelo Vasco da Gama Rogério Sampaio Alex Zinho De novo Cesar Sampaio Pena Cantava o Alex Na frente Agora sim Conseguiu o passe Para o Alex Boa antecipação Do Nenê Marcelinho Carioca Fernando Baiano Corre pelo meio Rampeta Ricardinho divide Na sequência Augusto toca Para Fred Rincon Marcelinho Ótima deixada Cesar Prates Vem o Corinthians Marcelinho Na entrada da área Consegue o toque Para o Ricardinho Bateu para o gol Bateu para fora Chute torto Do Ricardinho 21 minutos No segundo tempo Esporte V Premier No campeonato Brasileiro Fiat Palio O mais seguro Da categoria São jogando mal Marcos Cesar Prates Corinthians Continua tentando Seu primeiro gol Ricardinho Brasileirão 99 O líder Vai perdendo Para o 18º Colocado Até o início Desta rodada Falta por trás De Fred Rincon Está só com o amarelo Na mão O Edilson O Rincon Não precisa usar Desse extremismo Ele está descontrolado Já desde o primeiro tempo Aquilo Olha o Edilson Com o Luiz Felipe Aqui O Rincon Com o Luiz Felipe Está descontrolado Está provado O que eu falei E o Rincon Cuspiu O Paulo Mendes Antes do jogo Você não perguntava Se haveria algum risco De um problema Quando tivemos Na final da Paulista Ele dizia Não Tenho quase certeza Que não vai haver Nenhum tipo de problema Mas o Rincon Está quase que Tirando Vai expulsar o Rincon Já já Ele deixou a perna Para atingir o Rogério É isso Paulo É Agora desculpa Daniel Mas é que o Luiz Felipe Já chamou o Jackson aqui E daqui a pouquinho A primeira alteração No Palmeiras Segundo tempo 22 minutos 4 para o Palmeiras 0 para o Corinthians Aqui no Morumbi Alex ganhou Zinho com a sobra De novo Alex Júnior Que a torcida do Palmeiras Provoca sempre Gritando Olé olé A última vez Que o Corinthians Perdeu de 4 Para o Palmeiras Foi no torneio Rio-São Paulo Do ano passado 4 a 2 Em Presidente Prudente O técnico Era Vanderlei Luxemburgo Zinho Zinho Por visto Goal 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 É do Corinthians Luizão, Marcos saiu, foi traído pelo toque de cabeça do Galeano, 1 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras, você está revendo o gol de Luizão, Daniel de Paula. O prêmio para o Luizão, que foi o homem que buscou toda vez que a bola chegou nele, ele procurou acertar, acertou na maioria das vezes, numa encontrou o Marcos com 1 minuto e 40 de jogo logo após o gol de abertura do placar, e na outra o Rogério salvou agora há pouco uma outra cabeçada em cima da linha. Agora ele acertou, fulminante a cabeçada, belo gol do Corinthians e também uma bela assistência do Marcelinho. Décimo gol do Luizão no campeonato, é o vice-artilheiro, um atrás do Alex Alves do Cruzeiro, 25º gol do Corinthians. E já está no jogo o Jackson, Jackson número 15 no lugar do Pena número 9. E Paulo Lima, qual foi a bronca que o Filipão deu no Rock Júnior? A bronca maior é no lateral Zé Maria, ele entende que na jogada que teve o contra-ataque, o Zé Maria se mandou para o ataque, a jogada era toda pelo lado direito, virou a jogada, e consequentemente houve essa modificação no sistema defensivo do Palmeiras, originando o gol primeiro do Luizão, o primeiro do Corinthians. O Zé Maria ficou olhando, não entende nada, e o Luiz Felipe não para de dar bronca nele, e também é claro no Rock Júnior que ela falha aqui do lado direito de marcação. Temos quase 26 minutos, 1 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras, Daniel de Paula, ainda há tempo para uma reação? Ah, é difícil Luiz, porque o Palmeiras erra muito pouco, você vê que esse lance que originou o gol, claro, houve o erro do Zé Maria que o Filipão citou aqui, mas foi aqui praticamente no campo de ataque, deveria ter acompanhado rapidamente na volta, ou então deveria ter alguém cobrindo, mas é que o Rogério também está apoiando muito, como praticamente no lateral ali pela direita, e o Palmeiras acaba ficando desguarnecido, com 4 a 0 no placar, achou que poderia se entregar ao ataque para tentar uma goleada histórica sobre o Corinthians, não é bem assim não, e aí o Galeano tentou tirar a bola, não conseguiu, caiu na cabeça do Luizão. Rincón, Augusto, Campeonato Brasileiro 1999, um grande clássico regional para você, uma enorme rivalidade envolvendo Palmeiras e Corinthians, vai dando Palmeiras, mas o Corinthians não se entrega nunca, Marcos tirando. Marcos é o reserva do Dida na seleção do Vanderlei Luxemburgo. César Prates, mais um cruzamento por baixo, Fred Rincon, Ricardinho. Boa bola para o César Prates, Galeano tirando. Os assinantes GNT em Portugal acompanham, um para o Corinthians, quatro para o Palmeiras. Grande jogo pelo Campeonato Brasileiro. Ricardinho. César Prates, condição legal, com espaço para o cruzamento. Olha a chance, Augusto Mau! Cara a cara! E a bola sai pela lateral. Luiz. Vamos à informação no gramado. Deixa eu aproveitar o Pena aqui, não podia ter sido melhor, eu sou estreia até agora, hein Pena? É, graças a Deus, conseguimos jogar bem, mas o jogo está em andamento, tem que ter bastante atenção para que a gente possa sair daqui com esse resultado. Pena, número nove que fez a sua estreia, ajudou o Palmeiras, pelo menos até agora, a vencer a partida, Luiz. Todas as notícias do Palmeiras com o Paulo Lima, Carlos Lima e o gol, animou o banco do Corinthians? Animou, mas esse gol perdido pelo Augusto, quase deixou louco o técnico Oswaldo de Oliveira, que no entanto, voltou a pedir raça e determinação para o grupo. 28 no segundo tempo. Corinthians agora com a posse de bola, buscando o segundo gol. César Prates cortou na jogada individual, ele insiste, cai. Está jogando César Sampaio. Os contra-ataques do Palmeiras podem ser muito perigosos. O Corinthians vai cada vez mais com mais jogadores. Os dois laterais partem para o ataque simultaneamente. Trabalhando o Palmeiras. César Sampaio na tabela, ele cai. E o contra-ataque agora é do Corinthians. E é muito perigoso. Ricardinho para o Luizão. Marcelinho pede na direita. Luizão, tem o Fernando Baiano. Prendeu o Luizão. Perdeu o tempo, perdeu a bola. O jogo é laica. Este é Paulo Nunes. Augusto chegou sem bola. Cartão amarelo. Ficou barato para o Augusto, hein? Ele foi no tornozelo do Paulo Nunes. E essa é a reclamação do Luiz Felipe aqui na beira do campo, exatamente essa. Ele achou que a jogada que ele merecia um vermelho e não um amarelo. A regra é clara. Diz que o jogador que entrar por trás usando ainda uma força desproporcional, como foi o caso do Augusto, deve ser expulso. Agora errou o Edilson Pereira de Carvalho. O Atlético Paranaense faz 1 a 0 no Maracanã. 0, Botafogo. 1, Atlético. Gol de Kelly. Marcelinho. Falta a favor do Corinthians. Marcelinho tem muita pressa. 1 para o Corinthians. 4 para o Palmeiras de Júnior. Brasileirão 99. Mais um grande jogo com aquela transmissão especial. Apreensiva a torcida do Corinthians. Saiu cruzamento para a área. Derrubado o Jackson. Você confirma o gol do Kelly. Botafogo empatou dois jogos apenas nesse campeonato brasileiro e perdeu todos os outros. Tem sete derrotas. Se mantiver esse resultado, vai chegar a sua oitava derrota no Brasileirão, o Botafogo. Rincón. O Luizão pede na frente. Ricardinho. Chamando o Luizão. Marcelinho espera o cruzamento. Bola fechada. Não chegou no Rincón nem no Fernando Baiano. Alex. Lembrando que o Palmeiras fez 3 a 0 em 10 minutos. Depois chegou a 4 a 0 ainda no primeiro tempo. Jackson. Alex. Esperou outra passagem do Jackson. Tocou para o Paulo Nunes. Júnior foi revelado pela vitória da Bahia. Alex. Pode até bater de fora. Tentou a tabela com o Paulo Nunes. Rogério. Saiu chute. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Visa. Tudo o que você precisa. Palmeiras de Luiz Felipe finalizou apenas uma vez no segundo tempo. Corinthians já tem 24 finalizações no jogo. A todo instante os números do scout exclusivo Sport TV. 32 no segundo tempo. Augusto. Vaiado pela torcida do Corinthians. Boa bola para o Vampeta no meio. Ganha Rock Júnior. Zinho. Falta de Fred Rincón. De novo a falta do Rincón no Zinho. Colombiano não gostou. E o técnico Escolares chama Thiago. Thiago número 14. Jogador de meio campo. Daqui a pouquinho vai aparecer na equipe do Palmeiras. Provavelmente no lugar do César Sampaio que ficou algum tempo parado e voltou hoje ao time. E o técnico Jorge Oliveira não tem nenhuma opção ofensiva no banco. Ele entrou com o Fernando Baiano devido a contusão do Edilson. E agora apenas jogadores de meio como o Edu e o Luiz Mário além do volante Gilmar. E o jagueiro Márcio Costa e o lateral direito Índio. Dida. Augusto. Agora bastante vaiado pela própria torcida do Corinthians. César Pratis. Ricardinho. Vai sair Alex no Palmeiras número 10. Alex vai deixar o jogo com a 10 e vai entrar o Thiago com a 14. Marcelo. Vampeta. Passe forte pro Luizão. Palmeiras foi campeão brasileiro em 72, 73. Foi vice em 78 quando o Guarani foi campeão. Campeão em 93, campeão em 94. Vice campeão em 97. Chegou a esta rodada apenas na 18ª colocação. Confirmando a alteração, Luiz Carlos. 14 Thiago, 14 Thiago no lugar de Alex, número 10. Boa mexida, Daniel de Paula. Boa, porque ele pode liberar um pouquinho mais o Jackson, que tinha entrado pra dar suporte ali no meio-campo ao Rogério e também ao César Sampaio, já que o Rogério tá se alternando com o Zé Maria nas descidas. Isso vai manter o Rogério e o César Sampaio na cabeça de área. O Alex sai porque é um jogador que não tem velocidade e o Palmeiras vive já há um bom tempo de contra-golpes nesta partida. Com o Jackson um pouquinho mais liberado, o Palmeiras vai ter esse recurso da velocidade pra puxar esse contra-golpe. O Thiago, o Thiago Silva tem 20 anos de idade, o metro e 82, e ele é gaúcho da cidade de Taquari. Já passamos dos 35 minutos, segundo tempo de jogo aqui no Morumbi. Um para o Corinthians, quatro para o Palmeiras. Cartão amarelo. Júnior. Zinho. Júnior. Ele ganha a dividida. Bola pro Zinho. Gira bem pro meio. Faz uma ótima partida. Esse é Paulo Nunes. Tentava a devolução pro Zinho. Rogério. Zinho. Zé Maria no apoio. Faz o cruzamento no alto, é do Dida. Reposição veloz pro Luizão. Falava pouco da campanha do Palmeiras que chegava a essa rodada apenas na décima oitava posição. O Palmeiras só fez campanhas piores em 90 e em 92. Quando nas oito primeiras rodadas fez respectivamente sete e oito pontos. O time chegou a esse jogo com apenas nove pontos ganhos. Um dos piores inícios de campeonato do Palmeiras realmente. Agora, com uma vitória como essa, ele praticamente se insere na briga de novo. Luizão. Vem Augusto pra bola dividida. Ganha o jogador do Corinthians. Ainda Augusto. O chute não chega no gol do Palmeiras. Augusto dividiu. Esse é Roque Júnior. Mildo faz o terceiro gol do Esporte Recife. Quando você vê o Júnior e confirma o cartão que ele recebeu. Temos quase 38 no segundo tempo. Um para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. Bola perigosa. Marcos tirando. Esporte vem. Premier no campeonato brasileiro. Época. O prazer de ler. Rincon faz a inversão de jogada. Cesar Prates. Todo o time do Palmeiras ecoado. Soldido no campo do Corinthians. Ricardinho. Rincon. Rincon. Marcelinho pediu. Toque na direita para Luizão. Autor do gol do Corinthians. Cesar Prates. João Carlos. Augusto. Agora o Osório de Oliveira perde a paciência com Cesar Prates. Que não cai pelas laterais. e insiste na jogada diagonal. Falta perigosa a favor do Corinthians. Você reviu o lance. Marcelinho batendo falta. Temos 39 minutos no segundo tempo. Marcelinho contra Marcos. Marcelinho bateu. Escanteio. Defesa prudente do Marcos. Bola escorregadia. Molhada. Escanteio. Brasileirão 99 minutos no primeiro palco. Insiste o Corinthians. Marcelinho carioca. Outro cruzamento. Marcos sai do gol e a bola é dele. Thiago. Jackson pediu na frente. Passe ruim. Passe errado do Thiago. Augusto. Vai para Ricardinho. Chamando a velocidade do Fernando Baiano. Marcos sai do gol. Foi triblado. Fernando consegue o cruzamento. A bola não chega no Luizão. Errou o tempo de bola. Calculou mal o Marcos. Marcelinho. Bola permanece com o Corinthians. Um para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. Zinho dá uma bronca. Marcelinho. Tirou o César Sampaio. Rincol. Rincol. Os assinantes do GNT. Os carros não acompanham. Olha o Rincol aqui. Olha o Rincol aqui. Olha o Rincol com o Luiz Felipe. Xingando de tudo que é jeito o Luiz Felipe. Mandou esperar. Paulo Polispo espera. Nós vemos o pedido na imagem. Paulo Lima trazendo todo o clima no banco do Palmeiras. Carlos Lima traz o clima no banco do Corinthians. O Melo chega ali e discute. Ele está reclamando que estão xingando o Rincol. Ninguém faz nada com o banco do Palmeiras. Júnior. Palmeiras vai chegando a quarta vitória no ano sobre o Corinthians. Que venceu três jogos. Tivemos um empate. Um empate por dois a dois no último jogo do Campeonato Paulista. Dida sai do gol. E se o Edilson não chamar a atenção aqui do policiamento. Pode ficar feia coisa no final da partida aqui. O Rincol está completamente descontrolado. O olho dele é direto. O foco dele é direto no banco do Palmeiras. Em direção ao Luiz Felipe Escolar. E aí seria a famosa briga de cachorro grande. Luiz Felipe Escolar e Fred Rincol. Canta satisfeita a torcida do Palmeiras. Grande vitória palmeirense aqui no Morumbi. Quatro para o Palmeiras. Um para o Corinthians. Augusto com a bola dominada na entrada da área. Boa distribuição de jogo. Só que o Ricardinho não teve domínio. Daqui a pouquinho, Ozeias no Palmeiras. Toque de cabeça do Júnior. Galeano tirando. Zinho não achou a bola. Campeonato Brasileiro. O líder vai perdendo pela segunda vez na competição. Corinthians campeão em 98. Vice campeão em 94. Terceiro colocado em 93. Campeão em 90. Segundo colocado em 1976. Vai dando o Palmeiras. Quatro a um. Paulo Nunes. César Sampaio pede o cruzamento. E vai sair o Paulo Nunes no Palmeiras. Jackson. Sport TV Premier no Campeonato Brasileiro. Zaz. Entre na internet com o Zaz e faça a sua revolução pessoal. Marcelinho Carioca. Zinho. Pediu e recebeu livre pela esquerda Paulo Nunes. Chegou o João Carlos em cima dele. Achou o Rogério. São três contra três. Está fácil para o Palmeiras. Rogério. Optou pela jogada individual. Quando definitivamente essa não era a melhor opção. Marcelinho Carioca. Passamos dos 44 minutos no segundo tempo. César Prates. Marcelinho de costas para a marcação. Tirou do Fernando Baiano. Perdeu a bola. Zinho. Felipão pede a presença de mais atacantes. Jackson passou livre no meio. Este é Zé Maria. Rincón. Luizão. O jogo é laica. Marcelinho pede na direita. Fernando Baiano caiu pela esquerda. Fernando. Zinho na marcação. Agora sim a alteração do técnico Luz Filipe Escolari. Está entrando Ozeias com o número 18. Ozeias com a 18. Está saindo Paulo Nunes com a número 7. Aplaudido pela torcida do Palmeiras. Vaiado pela torcida do Corinthians. Sai Paulo Nunes. Ozeias entra com a 18. Já passamos os 45 minutos. Um de acréscimo. Um minuto de acréscimo. Ricardinho. O Corinthians fica nos 24 pontos. E o Palmeiras vai chegando a 12 pontos nesse campeonato brasileiro. Zé Alcino faz. Um para o Grêmio. Zero para o Internacional. Fernando. Augusto. Ajeita. Ameaçou o chute. Chama de novo o Fernando Baiano. Cruzamento ruim. Vai pedir a bola, hein? Fim de jogo aqui no Morumbi. Grande vitória do Palmeiras. Especialmente pelo primeiro tempo.